É um negócio que ele fazia mesmo, ele faz aquilo ali, tem hora, e eu nunca parei pra observar aquilo. Nunca. Ou seja, até eu tenho aquele negócio. Pra ele, pra avó, esse negócio de depressão é frescura. E pra mim, esse negócio que ele fazia era manha. E você já enxergou do outro lado. Não, ó. A pessoa quando tá numa crise assim, ela fica... E depois fica... Eu cheguei lá, ele me deu tchau. Tipo assim, ele tá num processo em que ele tá bem, acorda bem e tal, e daqui a pouco ele entra naquele looping da mente dele. E é uma frequência esse looping, é uma energia, é uma frequência. E aí que a gente vai ter que combater essa energia, frequência negativa. Olha só, galera, onde que a gente chegou agora? A gente... Não, fisicamente ele tá bem, não tá? Tá ótimo. Vocês falaram que ele tava sorrindo, não dá pra acreditar. Ele me encontrou, vem... Vem aqui... Nossa... Que hora que é? Ah, não tem que fazer nada, não tem importância que dorme mais. Aí foi no banheiro. Amor, eu... Amor, eu... Amor, eu... Saí do meu. Ô, vó. Olha só, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir dormir aqui. Eu vou vir, eu vou ajeitar tudo, eu vou vir dormir aqui. Amor. Que ele acordou... Ele já vai te ver. Ele já vai falar assim... Se eu não tiver acordado, ele já vai acordar. É. E eu falando pra ele assim, tipo assim... Eu lembro no dia que ele tava com a costela quebrada, que eu dormi uns dias aqui... Ah, vai acordar. Ele ficava todo, todo. Então, você vai dormir aqui, né? É. Aí amanhã a gente já acorda cedinho, já faz o nosso trabalho. Olha só. Eu vou tentar essa também. Vamos mexer nos medicamentos, mas eu vou ajeitar, eu vou começar a dormir aqui pra acordar junto com ele. Vamos ver essa parada, gente. Olha que legal, ó. Mais uma coisa que a gente identificou juntos aqui, numa conversa. Discutindo aqui, hein? Tô enrolado, né? Na escola de música. Isso. Eu também... Eu pensei isso no sábado. A gente precisa reunir aqui em Rincão alguns músicos que conseguem fazer alguma coisinha ainda, mas sem forçar muito, sabe? E que consigam... A gente consegue fazer uma roda de música. Pode até falar pro pessoal aqui, pra... Provo que eles querem aprender o surfejo. Eu vou dar uma aula. É! Nossa, ó. Toda uma vez, uma vez por semana. É. A gente precisa arrumar essa galera aqui em Rincão também. Isso vai ser top, se a gente conseguir. Então, imagina ele ensinar. Porque você lembra que ele sempre quis ensinar o 10, né? Ninguém conseguiu aqui em Rincão. Ninguém. Nossa, legal.